Desenvolvi recursos pedagógicos para as unidades curriculares que coleciono, aliás, em quase todas, mas em parte delas, em quase todos os recursos, alguns recursos de melhor qualidade, outros de pior, ponderei em colocá-los no repositório aberto, uma versão que fique disponível para o mundo. E não me arrependi do facto, fiquei com um link universal para usar nas fichas das unidades curriculares e esses recursos, como é visível no repositório aberto, acabam por ser usados fora do ambiente da unidade curricular. Por exemplo, em programação, uma cadeira com 400 estudantes por ano, o manual tem cerca de 1.500 downloads por ano, enquanto que numa outra cadeira, num recurso mais extremo, em tópicos de informática, um dos recursos, base de dados, utilizando o Microsoft Access, tem cerca de 15.000 downloads por ano, desde 2010, portanto é um valor bastante elevado, quando a cadeira tem cerca de 200 estudantes por ano. Portanto, eu convido todos os colegas que tenham produzido ou venham produzir recursos pedagógicos a colocá-los no repositório aberto para tirarem proveito destas vantagens. . . Obrigado.